Agora eu vou tomar o meu banho, porque hoje vai ser o jantar lá no meu serviço, é em um hotel, é a confraternização, que na verdade eles fazem jantar de reis, e hoje é dia 6, é jantar de reis. Eles não fazem confraternização antes do Natal ou ano novo, pelo que eu vi, é a empresa, então eles fazem o jantar no dia de reis, que hoje é dia de reis, dia 6. Então eu vou me arrumar, vou tomar um banho e arrumar, é pra estar lá 8 horas, enfim, vou levar vocês um pouquinho. Vou ficar com vergonha de gravar? Talvez, então mostre só um pouquinho assim, mas é isso, eu vou tomar um banho e arrumar aí eu mostro pra vocês o look, nem sei qual look eu vou usar. Tô tão cansada, cheguei do trabalho hoje, tô tão cansada, hoje foi cansativo, mas enfim, né, aqui a vida não é fácil, nunca a gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Aqui a gente se trabalha real, não é igual no Brasil, que a gente pode dar uma, né, uma, dar uma desperta, enfim, relaxar um pouquinho, ou fazer de moleza. Não, aqui é tipo, se é 8 horas, 8 horas trabalhando, entendeu? Tipo, sempre tem coisa pra fazer. Enfim, gente, eu vou tomar um banho agora, daqui a pouco eu volto. Gente, eu tomei meu banho, estava indecisa. Nesse look, nesse vestido, porém, é assim, ele é muito quentinho pro inverno, mas tem que ir de tênis e sem meia calça. E eu quero ir de meia calça porque tá muito frio, então dispenso ele. Esse aqui também eu usei uma vez só, que foi ano novo no Brasil, queria muito usar ele, porém ele pede um saltinho. E como tá muito frio, não tem como colocar meia calça, dispenso ele também. Esse aqui eu usei no Natal aqui, poderia ir com ele, poderia, porém, não tem um casaco pra ir com ele, entendeu? E assim, meia calça com ele, não fica muito bem porque é muito vermelho, entendeu? Teoricamente teria que ser uma sandalinha, entendeu? E pernas de fora. Então dispenso os três e meti o quê? O meu preto de sempre, entendeu? Porque preto combina com tudo. Eu tô atrás da luz porque eu tava gravando, mas olha só, coloquei esse vestido, meia calça e as botas, porque a gente tá muito frio. O jantar vai ser no hotel do Ana Maria, eu acho, o Ana Maria, o Ana Maria. E agora só falta me maquiar, mas eu acho que eu vou ficar aqui pra me maquiar como fez, o que vocês acham? Eu ainda estou aprendendo a mexer nesse tripé, sabe? Porque, tipo, ele é muito evoluído, tem controle, ele é tudo digital aqui, ó. Coisa mais linda. Mas enfim, eu vou me maquiar agora, mas o look praticamente é esse, gente. Esse vestidinho, de sempre, você sempre me vê com ele, eu gosto dele. E o casaco, o casaco vai ser esse, da Shem, que eu passei o ano novo, toda de preto, preto e branco. E pelo menos eu tô quentinha. Tô quentinha e eu vou ir de bolsa branca, eu acho. Bolsa branca ou bolsa preta? Bolsa... Deixa eu ver. Ai, bolsa... Qual delas? Tô na dúvida agora, gente. Preta ou branca? Eu acho que... Vou colocar a preta. A preta é mais chiquetinha. Chiquetinha. Existe essa palavra? Não sei. A preta é mais chiquetosa. Vou passar aqui mesmo. Agora eu vou mostrar a minha maquiagem, já volto. Gente, eu falei que ia mostrar, né, eu maquiando com vocês, mas eu me atrasei um pouquinho. Agora já são 19h25, vou sair pra encontrar a Carielle. Mas o look final já é esse. Coloquei uns acessórios, olha, brinco, batonzinho. As unhas estão tão lindas, gente. Sério, o brinco é o mesmo que eu usei no ano novo. Eu fiz essa maquiagem aqui, tipo, só pra não sair sem sombra. Nem sei se ficou legal, mas vai ser essa mesmo. Tá estourando aqui pra vocês, talvez. Mas é por causa da ring light. Mas no espelho tá ok. Vou virar a câmera pra vocês verem. Olha só, gente. Uh! O look final é esse, né? O espelho tá sujo já. Bota, meia calça e o sobretudo. Irmão, coloquei essa pulseira e esse anel. O jantar tá pras 8 horas da noite. Agora já são 7h20... 7h27. Não vai focar, né? Mas, tipo, 7h27. E bora lá. E sabe o que eu tô pensando? Porque assim, você sabe como que é esse jantar de rico, né? Serve muito pouca coisa. E o que eu vou fazer? Tô levando meu cartão. Por quê? O pessoal aqui pediram um Mac. Vou mostrar pra vocês se vocês estão comendo lá. Então eu fiquei com vontade de comer um Maczinho. Dependendo da minha fome, vou pra onde? Passar num drive. Comer um McDonald's com as meninas, entendeu? Vou puxar todo mundo. E é isso, gente. Bora lá, bora lá. Já comeram? Todo mundo aqui de lanche. Tchau, meninas. Tá, eles podem desistir. Não ir pro fome. Deixar o meu pai esperando ou não. Onde veio a ser? Falar o não. Tá, quem? Tchau, eu vou dar, cara. Obrigado. Dá beijo, mamãe. Ou ele também pode fazer. Beijo. Mostrou, pessoal? Tá nervoso. Dá só não aparecer. Mostrou, pessoal. Só pra maquiagem. Linda. Linda, 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 linda. Tchau. E eu tô com o carro emprestado, entendeu? Porque aqui é assim, gente. Não queremos ir a pé. Pegamos o carro emprestado. Enfim, o Camille vai sair daqui. Quando o Camille vem, elas vão andando saltos. Você tem noção. Elas vão andando saltos, sei como ela consegue. É um salto, salto. Não sei se hoje ela vai estar com salto alto. Na verdade, ela nem apagou a luz do quarto dela. Porque dá pra ver daqui também. Dizendo que ela já tá vindo. Ai, Jesus amado. Tô frio. Aqui, gente, tá 2 graus. 2 graus. Olha só o jeito que a garota vem. Gente, não consigo com ela, não. É só assim que ela anda, ó. Ai, gente, olha aí. Eu toda moubenta. E elas no salto. Ela não sente frio, não. Ela tá acostumada já com esse frio. Ai, Mink, você tá muito chique. Tu não faz chique, não? Ué, eu não tô chique, não. Tô de salto, não tô nada. Eu tinha pedido que eu vou lá pra causar. Amiga, eu tô com tanta frio que eu não consigo... Não tô acostumada. Olha aí. Que linda. Tá vendo? Uma gringa. Tô. Ai, meu Deus. Tô sem vergonha. Chegamos no espaço e eu tô morrendo de vergonha, porque a Ariel tá toda bonitona, no salto. A mãe da raba. Ai, gente, eu tô assim. Mentira, tá frio porque o perigete não sentiu. Mas, enfim, eu tô muito triste porque me separaram da mesa, entendeu? Da mesa das meninas. Tô até pensando em ir embora. A Ariel não tá querendo deixar, não. Sério, gente, eu vou sentar numa mesa que não tem... Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Eu vou conhecer. Não gosto. Eu gosto de fofocar com vocês, caramba. Entendeu? Eu já acho que eu vou começar de longe. Como? Eu vou pegar uma cadeira e vou arrastar. Dá problema, será? Enfim. No Brasil, eu achei... Não daria. Aqui, eu já não sei. Não daria. Aqui, dá. Porque eu sou um banho confuso. Ai, esse povo é tudo louco. Enfim, vamos tirar foto agora. Eu vou embora mesmo, entendeu? Porque eu não tô gostando desse. Olha, alguém me ligando. Olha, olha a cliente. Hello. Quem? Oi, Cleide. Já chegou? Já chegamos, já vamos entrar. Eu tô no banheiro. No WC. Tá bem. Já chegou? Já. Então venha. Muito chateada, sério. Muito chateada. Vamos ver o que vai rolar. Porque se eu não for pra casa... Bom, se eu for pra casa, vocês vão ver. Se eu ficar pra casa, vocês vão ver. Ela vai ficar aqui. Eu tô muito triste. Colocou eu pro ferro. Tô boi? Boi da triste. Boi. Boi da triste. Boi da triste. Entendeu? Boi da triste. Entramos aqui agora no salão. Tampar aqui o símbolo da empresa. Mas o menor hoje é... Vai ter um aperitivo, que não sabemos o que é. Mas sopa... Gente, sopa é de lei. Dessa vez a ceidinha e cenoura. O prato principal é o bacalhau com natas. E vitela a cova da beira. A vitela aqui é a nossa carne de vaca. A sobremesa é a mesa de doces e frutas. E bebidas vai ter vinho da região, água, cerveja, refrigerante e café. E as minhas estão aqui, ó. Não foca! Focando! Kemely. Ai, a Beni aqui, ó. Kemely, dá um oi. Peguei aqui minha entrada, né? Porque eu não sou besta. Esse é o meu aperitivo, entendeu? Eu não quis sopa de cenoura, porque sopa, gente, já basta. Já como todo dia no serviço. Então, peguei atum e um monte de coisitas. Beni também. E enfim. Bora comer. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu pulei a sopa. Já vim pro prato principal. Aí aqui tem... Como é não, isso aqui, Bê? O nome desse negócio verde? É como se fosse aspargo. Espar de... Fala pra ela aí. Batata, vitela e bacalhau com natas. Espargado, espargado. Momento da sobremesa. Só sei isso, que é torta de limão e salada de fruta. Porque o resto, eu não faço ideia. Vamos comer e... Aí já chega, gente. Porque eu já comi demais. Gente, meia-noite. Cheguei em casa agora. Minha neném ainda tá acordada. Porém, hoje é sexta-feira, então tranquilo. Tranquilo assim, a gente vai ficar, né? Pra ela dormir um pouco mais tarde. Enfim, eu vou me ajeitar, porque amanhã é dia de trabalho. Acordar cedo, amanhã eu tô de manhã. Enfim, gente. Ai, vou finalizar o vlog com vocês. Espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixe bastante like. Escreva no final. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.